Morava no interior de Pernambuco e lá quando faltava energia, eu dormia na rede da garagem da minha casa. Então numa noite, quando isso aconteceu, peguei meu lençolzinho pra me proteger dos mosquitos e insetos peçonhentos e me deitei na rede. Era noite de lua cheia, então conseguia visualizar bem o quintal. Fiquei olhando para o muro até que, depois de uns 10 minutos, vi uma sombra emergir do outro lado do muro. Tinha olhos vermelhos e orelhas grandes. Tomei um susto e fiquei só na espreita, né? Nós tínhamos um galinheiro que era por onde tirávamos o nosso alimento. E foi isso que atraiu essa criatura. Vejo a coisa pulando o muro e pegando uma galinha. Antes de sair, olhou em minha direção e deu um tchauzinho e foi embora. Não consegui me mexer depois disso devido a alta carga de pavor que entrou na minha corrente sanguínea. De graças a Deus que aquela coisa não veio pra cima de mim, né, me fumer? No dia seguinte, meu pai me acordou, perguntando... Tchau! Tchau!